Pessoal, Pai do Senhor, boa tarde. Eu tô aqui, ó, no décimo batalhão da Polícia Militar, aqui em Barra do Piraí. Nós vamos participar de um culto que vai ser dirigido pelo pastor Josiel, da minha igreja, ali na quadra. Esse culto tá prometendo. E tem um pastor de fora que vai levar a palavra. Ok? Tá aqui, pessoal. Ali que vai ficar o dirigente e o plenitor. E aqui é o pessoal da igreja lá da Rocha Eternal, que é da igreja do pastor Josiel, que vai dirigir o culto hoje aqui. Aqui, no décimo batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, ó, em Barra do Piraí. Que cobre toda essa área aqui. Vassouras, Mendes, às vezes vai dar apoio lá em Volta Redonda, Miguel Pereira, tudo quanto é lugar. Até Teresópolis já foram. Rio. E hoje vai ter um culto aqui. Tá prometendo esse culto. As irmãs estão aqui. Jaconisa Aparecida, a irmã Vanda. A filha da irmã Vanda. E a filha da irmã Aparecida. Quer lhe falar alguma coisa? Não, Pedro. A gente tá hoje feliz. Ó, senhora. O nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor. Glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aí, pessoal. Já tá enchendo. Ali tá o prefeito, ó. O prefeito aqui do Mendes. Ele tá aqui também. Tá ali, ó. Aquele ali de camisa branca. Vou ver se consigo depois uma palavrinha dele aí. Aí, o pessoal chegando. Já tá chegando muita gente já. Tá vendo? Olha ali. As autoridades ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ali tá a banda. O conjunto, né? Porque não é a banda. É o conjunto aqui da polícia. Tá vendo? O quartel aqui é grande aqui, ó. Não pequeno não. O quartel é grandinho. Deixa lá. Aqui. Vai até lá embaixo as viaturas lá embaixo. Olha só. As pessoas chegando. Tá prometendo. Tá prometendo. Tô aqui também. Olha aqui. Eu tô aqui. Tô aqui do lado da irmã Aparecida aqui, ó. É... A gente vai ver prestigiar o culto. Vem dar um valor ao culto, a gente. A gente aqui tá dando um valor no culto aqui. Que é a diaconisa da igreja. Aí. Aí estamos aí. Tudo pra glória de Deus. Tudo pra glória de Deus. Minha esposa, infelizmente, tá internada, né? Ou felizmente até porque ela tá fazendo... Tá sendo bem tratada lá no hospital. Nosso hospital é uma maravilha. Nosso hospital aqui de mente. E mais um motivo pra mim tá aqui. A gente tá aqui. Pra gente poder orar. Orar. Agradecendo a Deus, né? Pelo cuidado que eles... Que os enfermeiros, médicos estão tendo com ela, né? E orando pela vida dela. E pela vida de todos que estão lá, né? Ajudando ela, cuidando dela, né? Nós temos só que glorificar o nomezinho. É isso aí. E daqui a pouquinho elas vão estar junto com a gente. Dando glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tá todo mundo aqui. A gente tem água ali, ó. Vontade. Tá vendo? Aqui tá o prefeito. Depois eu vou tentar falar com ele. Vamos ver que ele dê uma palhinha pra gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bem cheinho já, olha só. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí? Vai, tá vendo aí? Tá vendo aí, ó. E aí, pessoal, esse aqui é o prefeito de Mendes, Jorge Henrique, que tá fazendo um excelente trabalho lá na cidade, construção de hospital, tá fazendo um trabalho muito bom, asfaltou ruas no Cinco Lagos, que já tinha anos e anos, mais de dez anos pedido. Então, se vocês forem votar agora, vota nele, que ele tá fazendo um trabalho excelente, tá, prefeito Jorge Luiz, lá na cidade de Mendes, ok? Obrigado, pessoal. Valeu. Adeus, por Todo-Poderoso, e eu começo com o Salmo 127, que diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e o décimo batalhão tem a convicção também da continuidade desse versículo que diz, que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nosso propósito, a finalidade dessa corporação, servir, proteger, mas o décimo batalhão tem a convicção de que nós precisamos das bênçãos do Pai Celestial. Estamos nessa tarde aqui para agradecer a Deus, bênçãos recebidas. Eu quero convidar o pastor Maurício para estar fazendo uma oração inicial. O pastor Maurício, que veio de Macaé, está aqui nos ajudando nessa tarde. Por favor, pastor. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de vocês. Por gentileza, por favor, se coloque sobre os teus pés nesse momento. Nós iremos levantar um clamor ao Senhor, nesta hora, a Ele que é digno de toda honra. A Ele que é digno de toda glória. A Ele que é digno de todo louvor. O Senhor está nesta casa, Ele está nesta reunião. Quantos creem que Deus está presente nesta casa? Jogue a mão assim para o céu, isso. Exalte quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. É Ele que faz. Não é porque você está no batalhão, no décimo batalhão. Não é porque nós estamos de oculto ao ar livre. Mas é porque a presença de Deus está nesta casa. Está neste local. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo uma presença de Deus agora. Neste arraial, nesta casa. Feche os teus olhos neste momento. Nós iremos orar ao Senhor, isso. Comece a orar ao Senhor, comece a aclamar a Ele. Comece a falar com Ele nesta tarde. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. Tu que és o Deus deste ambiente. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de chegarmos a este local, Senhor. Para bendizermos ao Teu nome. Para exaltarmos o Teu nome. Senhor, toma este ambiente nas Tuas mãos. Domina este ambiente. E que nós possamos sair daqui, Senhor, impactado com a Tua glória, com a Tua unção. É o que nós te pedimos. E te suplicamos para todo sempre. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor que é digno de toda honra. Obrigado. Amém. 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 E vai continuar falando através da Sua palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Vai orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te louvamos nesta tarde por estarmos, Senhor, diante da Tua presença, te louvando e glorificando o Seu nome na beleza da Sua santidade. Senhor, eu pensei que Tu já falou muito neste lugar, através dos hinos, dos testemunhos, glorificando o Teu santo nome. Pai querido, é uma tarde, Senhor Deus, maravilhosa. Porque nós estamos aqui, ó Pai querido, Senhor. Nós podemos aqui estar felizes com o cumprimento, Pai querido, da Tua promessa sobre este lugar. Continua guardando o Teu Filho e o Teu servo, dando a Ele sabedoria, visão de águia, visão espiritual. Deus ajudando a Ele nas tomadas de decisões, à frente desta unidade. Amo a todos os policiais que estão subordinados a Ele. Deus, Pai querido, que sobrou. Deus está na frente, guardando, abençoando e livrando de tudo mal. Assim nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E hoje, gente, novamente eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Se você estiver com a Bíblia aí, se você estiver com o aplicativo do celular, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22. Eu quero falar rapidamente sobre as tempestades da Bíblia e os seus aprendizados. Fala comigo assim, as tempestades da Bíblia e os seus aprendizados. E a gente vai falar aqui rapidamente de três tempestades, ponto A, três situações, aprendendo três lições objetivas. Lucas capítulo 8, verso de número 22. É um prazer estarmos juntos, poder rever tanta gente querida, tanta gente amada, tantos pastores. E poder abrir as portas da unidade hoje para o povo de Deus, é algo que enche o coração da gente de alegria. O texto diz assim, Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos discípulos e lhes disse, vamos passar para outra margem do lago. E partiram. E quando navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade. O que que sobreveio, gente? Uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo, chegando-se a Jesus. Os discípulos o despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Eles gritavam de forma apavorada, desesperada. Mestre, vamos morrer, não te importas. E levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria do mar. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, vocês não têm fé? E eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos repetir essa pergunta? Brata comigo bem forte assim. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus para a nossa edificação. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus para a nossa edificação. Palavra de Deus para a nossa edificação. Palavra de Deus para a nossa edificação.